Leão, bem vindo ao seu horóscopo diário, você está bem no meio da ação, o que é revitalizante, você ainda vai ter que fazer uma pausa eventualmente, você não tem motivação para cuidar de si mesmo, uma tendência ao excesso pode ameaçar a sua saúde, humor, você vai encontrar muito apoio nas pessoas que o rodeiam, este é um bom momento para trabalhar nessa conexão. Que se tornará mais importante, amor, sua vida amorosa está se movendo em direção à paz e à tranquilidade hoje, você está sensível e seu senso de humor e sede de vida o aproximam de seu parceiro, chegou o momento da cumplicidade fraternal, dinheiro, novas ideias lhe darão a energia e o ânimo que permitirão que você realize seus planos, trabalho. É um dia ideal para buscar apoio se você estiver pensando em mudar de emprego, contatos serão positivos. Tenha um bom dia Leão, até amanhã.